Amigos, estamos aqui na Praça 20, em Porto de Galinhas, para mostrar a sensacional obra do prefeito Carlos Santana. Eu queria dar os parabéns, a praça ficou maravilhosa. Vi um pouco da praça, tem gente aqui correndo na praça, veja que bacana. A praça ficou legal, inclusive tem outra praça aqui perto, chamada Praça 19, mais conhecida como Praça 19. E a Praça 19 custou mais de meio milhão de reais, setecentos e poucos mil, quase oitocentos mil reais. E aí eu te pergunto, será que esse valor realmente foi gasto? Eu quero saber o que as pessoas estão achando das praças que o prefeito Carlos Santana está priorizando, em vez de priorizar, por exemplo, o Saniamete. Deixa eu perguntar esse amigo aqui, amigo, por favor, se acompanha aqui. Amigo, tudo bem com você? Como é seu nome? Beleza, aqui é o Adriano Bolado, exterminador de covardes. Adriano Bolado, exterminador de covardes. O que você está achando da infraestrutura de Porto de Galinhas? Meu irmão, olha só para essa baica aqui, galera. Fica à vontade aí, viu? Eu tenho uma coisa para dizer para vocês, brother. Eu estava muito calmo, porque é uma praça massa, mas agora eu estou é puto. Eu estou invocado com esses cabras safados, esses covardes, meu irmão. Que eu correndo aqui agora, estou aqui uma semana primeiro sem tomar banho, beleza. Aí vou correr aqui, ó. Cheio de lama. Mostra aqui, mostra aqui do lado. Cheio de lama, galera. É brincadeira uma coisa dessa? É brincadeira. Como é que eu vou ficar? Agora sabe o que é isso aí? É culpa da gente mesmo, pô. No dia da votação, você fica o quê? De ver de votar. Uns vai votar vota em branco. Outros fica assistindo novela, meu amigo. Então o culpado disso, infelizmente, é a gente, brother. Beleza? O que é que acontece? A mídia só vem mostrar a praia aqui de Portigalinhas, né? Umas sete maravilhas do mundo, que já foi considerada. Porque não mostra a porcaria aqui da lama. A porcaria, hein? Eu estou é puto agora. O que é que eu vou? Eu vou me embora, né? Então você está indignado. Estou é puto. E você quer mandar um alô para o pessoal da internet? Para o pessoal que acompanha o canal? Vamos lá se inscrever no canal. Adriano Bolado. Canal Telocos. E o canal Entoca, beleza? Agora, brother, infelizmente eu vou ter que ir embora. Você vai ter que ir embora. É, eu vou pegar a minha bike aqui e vou ter que ir no lugar aqui, né? Então você já veio preparado já para... E preparado de máscara, né? Para a dificuldade que o pessoal passa aqui. Para a dificuldade de máscara aqui. É uma coisa séria, pô. Olha a situação. Filma ali, filma ali. É uma coisa séria. Olha a situação. O lutador tem que estar de lama aqui, ó. Olha aí. Olha a situação do camarada. Continua filmando ele. Continua. É brincadeira. É aí, ó. Como é que eu fico com a situação dessa? Olha isso. Ó. Então, pessoal, está aí a nossa indignação mostrando para você o que é o contraste. Ele faz uma praça bonita que não é prioridade e esquece do saneamento básico das Salinas, do Socorro, do Pantanal e de vários lugares aqui de Pojuca, principalmente em volta das praças. Então você, nas próximas eleições, acorde como Adriano Muralha falou e vote em gente compromissada para mudar essa situação. Adriano. Estou invocado com você, seus covardes. Você aí de cima que está vendo isso aqui, vou fazer que nem o Fantástico diz. Que você vai fazer o quê? Vai ficar olhando para mim, é? Ordinário. Compartilha aí. Manda um abraço para todo mundo. Valeu.